Incentivar o estudo da matemática e identificar talentos. Esta é a ideia da Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas, que ontem premiou os melhores na competição realizada em 2011. Hoje, na reportagem de Priscila Machado, você vai saber como a experiência de estudantes vencedores da prova contribui nas escolhas profissionais e também serve como critério de seleção de bolsas para o programa Ciências Sem Fronteiras. A Alison tem 21 anos e está nos Estados Unidos, no estado de Montana. O estudante de Engenharia Elétrica de Minas Gerais recebeu bolsa do programa Ciências Sem Fronteiras e vai passar um ano em uma universidade americana. Acho que vai ser um ganho para mim porque a maior parte do desenvolvimento científico do mundo é feito aqui nos Estados Unidos. Então, com certeza, eu vou estar ao lado dos melhores professores do mundo, entendeu? E provavelmente perto das melhores empresas também do mundo. Então, a experiência que eu vou adquirir aqui vai ser muito boa por isso. Um dos critérios que ajudou o Alison a ser selecionado pelo programa que oferece bolsas de estudo em universidades estrangeiras foi ter participado e recebido medalhas em duas edições da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A Olimpíada de Matemática permite que os estudantes premiados participem de programas de iniciação científica em universidades parceiras. Assim como o Alison Fernando, de 23 anos, que faz mestrado em Engenharia Elétrica, também obteve benefícios depois das conquistas na Olimpíada de Matemática. Ele foi medalhista de ouro na competição de 2007. Como prêmio, além de uma viagem, recebeu o direito de participar do programa de iniciação científica na Universidade de Brasília. Você está participando de uma competição e está testando mesmo seus conhecimentos, saber como você está, né? Acho que vale bem a pena, assim, acho que hoje ainda mais, né, traz muito mais oportunidades, né? Porque, sem questão, os projetos estão se desenvolvendo mais, né? Imagino que já tenha outras premiações, além do mestrado e tudo. Então, para quem gosta realmente de matemática e gosta de estudar, eu acho que vale muito a pena fazer. A segunda fase da edição deste ano da Olimpíada de Matemática será no dia 15 de setembro. Cerca de 900 mil estudantes devem participar. Alunos dos ensinos fundamental e médio de escolas públicas podem competir. Todas as informações você encontra no site que aparece na tela.